O programa de inseminação artificial em tempo fixo com a raça Nelore e Angus já é desenvolvido há muitos anos no Brasil. Mas uma novidade tem trazido mais lucratividade em curto tempo de prazo para pecuaristas de Rondônia. O chamado programa Touro Zero, um projeto aplicado através do modelo IATF, Programa de Inseminação Artificial em Tempo Fixo. O idealizador do projeto explica que as vacas são inseminadas com touro Aberdeen e Angus e não recebem touro de repasse. O Brasil já trabalha com isso há mais de 50 anos. Nós simplesmente pegamos o modelo de IATF, que é a inseminação artificial em tempo fixo, e nós montamos um modelo de zerar com 23 dias, tirar os touro e produzir um produto com velocidade de ganho de peso, que é essa raça que está aqui atrás, que é a raça Angus. A inseminação é feita porque o touro da raça Angus tem dificuldade de adaptação do clima de Rondônia. Porque o touro Angus não vai a campo. Nós estamos num clima tropical, ele não aguenta. Ele sofre muito calor, ele tem carrapato, ele não aguenta. Então tem que ser inseminado. Uma das vantagens da inseminação do sêmen Angus na raça Nelore é a velocidade do ganho de peso e tempo de abate. Mas o sucesso do programa tem que ser aliado a um bom manejo nutricional. Enquanto no sistema tradicional o boi é abatido de 3 a 4 anos, no método touro zero esse tempo é reduzido pela metade, tendo uma melhor lucratividade. Isso porque em média se abate apenas um bovino com 36 meses. E no método de manejo, dois bovinos são abatidos com apenas 18 meses. Na fazenda Recanto, localizada a 40 quilômetros de Ariquemes, no interior de Rondônia, o método foi aplicado em 40% dos animais semiconfinados. Este bovino, por exemplo, pesou 555 quilos com apenas 18 meses de vida. O gado já foi embarcado para um frigorífico, ou seja, abate precoce com grande ganho de peso e pecuarista feliz. Já é um bom resultado porque você aplicar um dinheiro hoje a 0,8% a 1% e você ter um custo-benefício hoje praticamente de ganho de 3% numa produção de animais precoces que nós estamos produzindo aqui hoje, é um bom resultado. Tem muitos fazendeiros que produzem boi com 3 anos, até 36 meses ou até mais. E nós estamos conseguindo produzir boi com 18 meses. O manejo sem touro, para a gente que trabalha na fazenda, ficou bem melhor porque a tendência é que a gente trabalha mais apurado durante 4 meses. Depois de 4 meses, aí a vacada já está toda inseminada, sem touro. Aí a melhoraria, com certeza, a gente trabalha mais tranquilo com esse manejo sem touro. Já nesta propriedade, chamada Espora de Prata, que fica na linha 70, a cerca de 35 quilômetros do município de Ariquemes, o mesmo método foi aplicado em animais totalmente confinados. Quando nós utilizamos essa raça angus, nanelório, meio sangue angus, e tratamos no coxo, 16 meses até 18 meses, dente de leite já está entregue no gancho. Ou seja, 2 abate em relação ao sistema tradicional. Existem produtos e rações específicas para a reprodução da vacada, como os que contêm fósforo. Mas cada etapa tem diferentes tipos de alimentação. Produtos com balanceamento nutricional adequado para cada categoria, mineral, proteinado, rações. No caso dos cruzamentos, os produtos de alto consumo fazem com que o rebanho expresse todo o potencial da raça, se desenvolvendo precocemente, fazendo com que ganhem peso necessário e cobertura de gordura adequada para o abate no menor tempo possível. No caso, na fazenda do Ademir, ele usa o produto balde cheio, que é um produto com 100 gramas de fósforo, então essa é a alimentação, a nutrição da vacada. No caso dos bezerros, desde o nascimento, eles têm acesso a uma ração que nós chamamos de top creep. Essa ração vai ser utilizada até a desmama do animal. Após a desmama, nesse caso aqui, nós continuamos com ela por mais um período. E agora nós estamos usando uma ração de terminação, de confinamento, de semi-confinamento, que ele está a passo. O presidente da Associação dos Pecuaristas de Ariquemes elogiou o método e disse que o projeto tem trazido inovações e benefícios para todos os pecuaristas do Estado. É um projeto que traz tecnologia na pecuária, além de produzir a carne de primeira, os animais que o mundo está querendo comer, é um sistema muito precoce, que vem a dinamizar as propriedades rurais no nosso município de Ariquemes. E é o papel da APA, a Associação dos Pecuaristas, trazer tecnologia para os nossos pecuaristas e com essa tecnologia aumentar a renda, formalizar ainda mais o setor que já vem em expansão no nosso município. A Associação dos Pecuaristas